E aí Boas pessoal daqui que eu falo é o Portuga, eu hoje estou aqui no contra strike, este contra strike aqui é comprado é o contra strike zero ele é comprado, meu irmão comprou e eu decidi gravar um video dele vamos lá, aqui tem que matar os outros ah matou-me sou mal de faca, também estou com um pouco de lag caraças bora lá vamos apanhar agora é pistolas boa meu deus, eu comecei a não ver se ia disparar pelas paredes prontos mataram mataram bora lá bora, estou indo bem agora estou a 4% de vida só um tiro e já foi estou em primeiro estou aqui tem uma nossa nota ali foi lá para aqui vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer deixa eu ver aqui mais coisa E aí Alguém Vamos matar Vamos matar Vamos matar Vamos matar Ah, vamos matar Mataram Vamos matar Vamos matar Eita Vamos Bora Bora Vamos matar Tem que ter cuidado mesmo aqui Ah, mataram Meu Deus, precisamos esperar Será que o novo já morreu Vamos 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 Meu Deus O disparo e não sabe mais O melhor para ter botes O A3 vai Não vai Meu Deus O N O Nem O 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 Ah, esse também tá muito bem. Ah, sim, tá bom. Boa. Ah! Por lá, temos que passar outra vez e começar a matar tudo. O meu colega. Infelizmente, gosto de matar um, não. Ah! Pronto. Pronto. Sangue. Não vai ter mais medo, não vai ter mais medo. Agora vai ter mais medo. Ah! Ah, era incrível. Ah, matou, mano. Maldito daqui. Meu Deus, eu tenho que passar aqui. Meu Deus. Ó, porque eu precisava dar um pouquinho pouco de leve, o negócio já está bom, é normal. Vai editar dois vídeos ao mesmo tempo, ainda está muito bom para não dar tanto leve. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, acabou. Ah, vamos lá. Só vou fazer mais dois minutos e meio de vídeo e vou terminar. Bora lá, vamos matar alguns assim de faca. Facada. Está ali um. Vou começar a ver. Meu Deus, ele aceitou-me um lugar. Ah, outro. Vai para trás. Ah, sempre. Para lá, vamos aqui. Vou pegar um impostos aqui. Ah, vou pegar ele. group. Ah, vamos aqui. Ficou com um pouquinho a vida Ah, que raiva, meu Meu Deus, é de sorte Ah, que raiva, meu Deus Ah, meu Deus, eu tenho que matar Bora, bora, bora Ah, meu Deus É que eu tô com a arma, meu Deus Ah Boa Ah, eu tenho que matar Eu vou matar o que é que tá lá em cima Eu vou matar o que é que tá lá em cima Não sei de onde vêm os tios Bora, bora Bora, bora Ai, eu estou aqui na gorra Não sei de onde vêm Ah, foi aquele maldito que matou Não sei de onde vêm Ah É queira Me mataram, meu deus! Eu vou matar mais! Eu vou terminar a ronda... Não! Eu vou terminar por aqui mesmo! Então é isso pessoal, espero que tenha gostado do vídeo de hoje, deem like mais favoritos! Desculpem aí se vocês não gostarem, porque este aqui foi bem secante, não foi mal! Deem deslike aí, de faz favor, estou a brincar! Então esse foi o vídeo de hoje, deem like mais favoritos! Pessoal, dão aí nomes de jogos, metem aí nos comentários, por favor! Que eu só vejo pessoas a ver meus vídeos, mas a comentar, tem muito, muito poucos vídeos assim que têm bastante comentários! O meu primeiro vídeo do meu canal, se vocês forem lá ver, eu tenho bastante comentários! Foi o que foi mais visto, foi muito bom mesmo! Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, deem like mais favorito! E fui, fiquem bem! E obrigado aos 106 inscritos! Tchau!